querida cheguei amor ouvindo podcast de terror ouvindo meu vou contar da vez que encontrou uma mula sem cabeça na lavoura conseguiu entender o conteúdo sim tem de tudo professor que isso leque partiu vender arte na praia uma plantinha que fecha qual foi irmão ops desculpa acho que te confundi com outra planta af sai fora todo dia é isso na moral meu primeiro dia morando sozinho por que o madara sempre anda com esse violão para tocar o terror eu me mantendo sério e sereno uma piada que provavelmente me faria ser preso e o cara engoliu o pc e comprou um menor cirilo triste porque foi um dia de chinelo para escola eu indo todo dia quando você estala o pescoço com tanta força você desbloqueia o modo terceira pessoa foda-se esse curso de merda continua no curso ele vai parar para atravessar ele não é louco tá me vendo pô eu sou louco por que ele não jogou o peso no gara leite contaminado com metais pesado se a velocidade me matar sabe que eu morri tentando alcançar um fiat uno que pesadelo horrível sou eu que tinha comprado um notebook da positivo tema de hoje meu filho trabalha com ti mas não quer consertar minha máquina de lavar você continua usando máscara porque ainda tem medo do coronavírus eu continuo usando máscara porque eu sou feio não não somos iguais luz da sala acaba a menina escandalosa pai pode me explicar a terceira lei de newton pai não diga mais nada relaxa tenta manter a mente organizada minha mente fui tirar uma foto e bem na hora caiu um raio me olhando no espelho tirei a foto deixando meu cabelo crescer expectativa realidade você sabia no filme interestelar as cenas do planeta de água foram gravados na terra quinto ano pra baixo sexto ano pra cima homem processado por danos morais depois de oferecer cogumelo a anão dizendo come cresce mario eu num boteco comemorando meu aniversário de 18 anos o cara do balcão que me serve pinga 3 anos eu menti eu não tenho netflix abra tua bíblia em salmos 23 eu vou comer mesmo o que demais pode acontecer merda como assim eu não posso pular no pula pula quadro de napoleon bonaparte meu deus napoleon estava reunindo as esferas do dragão não vi diferença esqueci o morango no constelador e transformei em um paper conceitual me sigam para mais dicas eu jogo de 120 gigas que ficou baixando por 10 horas arquivo corrompido o importante é pensar fora da caixa você não quer entender um homem que perdeu a promoção de minecraft de graça jesus que estás no céu faça com que essa máquina não dê problemas agora por que? por que trocaram dublador no meio da série? e aquele lugar que você entregou o currículo? te chamaram? e meu avô que tirou uma foto do rg com a camiseta branca logo a cabeça flutuante então você é o amigo do humano? quem diria que dormir 3 horas por noite e comer uma vez por dia não me faria bem? calma tudo passa nem que seja por cima de você mas passa sim eu estou feliz com esse frio gosta de calor? vai morar no sol visão de um date comigo calvo aos 20 200 anos galera que nasceu em 1822 você tá rindo? várias pessoas perderam minecraft grátis e você tá rindo? cérebro normais problemas soluções meu cérebro problemas piadas gosto de ver filme no cinema por que eu sou obrigado a assistir o filme inteiro de uma vez quando vejo sozinho em casa eu parcelo o filme em 3 dias violência gera violência e eu ouvindo meu tio calvo dizer que o cabelo dele era igual o meu quem diz que sou intolerante? eu respeito a opinião de todos que concordam comigo são assim que os esquilos pousam ao cair no chão parecendo super heróis eu fone da minha mãe meu fone estragado